Atenção, foi dada a partida, tropeçou após o pulo de partida, Fantástica Maria vai se atrasando, o jogo tá destribado. Aí tomando a ponta, o Leme Camberra, livrando cabeça e levantagem, Tom Boy em segundo, avança para fora, atenta a primeira, Tom Trope em terceiro, páreo ligeirão. Coração partiu, corre em quarto, Bom James em quinto, Hazes em sexto, Fondi e Suíça em sétimo, Bale ao oitavo. Fantástica Maria praticamente fora do páreo, afastado em nono, terminar a reta oposta, deu início a grande curva e Tom Boy tomou a ponta e fugiu. Um corpo inteiro, o Leme Camberra corre em segundo, um corpo inteiro, Tom Trope é balançado em terceiro, coração, partiu, corre em quarto, em quinto, Bom James. Em sexto, lá para fora, corre Hazes em sétimo, Bale ao oitavo, Fondi e Suíça em nono, Fantástica Maria. Pisar a seta dos oitocentos finais e juntinho a cerca interna, Tom Boy ou a ponteira, um de luz de vantagem. O Leme Camberra corre em segundo, Tom Trope em terceiro, coração, partiu, corre em quarto, Bom James em quinto, Hazes aberto em sexto, Bale ao oitavo, Fondi e Suíça afastado, oitavo. Contorno na curva de chegada, entram pela reta final, Tom Boy ou a ponteira, um de luz de vantagem. O Leme Camberra corre em segundo, vai avançando lá por dentro, Bom James tenta a terceira, Hazes aberto, o quarto em quarto, Sol Trope é batido em quinto, a quatrocentos do vencedor, Tom Boy ou a ponteira, um corpo inteiro, Hazes avança. Lá vem o Tordilhão, Beuá por fora, tomou a quarta, tomou a terceira, avança por fora, tenta a segunda e lá por dentro, Tom Boy ou a ponteira, um corpo inteiro, avança Beuá por fora, do jeito que vem, vai dominar. E vai falar, locadu, Tom Boy avança lá por dentro, tenta a segunda com Bom James na ponta, Beuá, um corpo inteiro. Lá por dentro, Bom James tomou a segunda e avança sobre o ponteiro e o Beuá é ponteiro. Tem cabeça, locadu, um corpo inteiro, Bom James em segundo, cruz, uma faixa final, primeiro pro Tordilhão. Beuá, depois Bom James, Tom Boy, Fundi Suíça, Olimpo Camberra, São Trope, Hazes, Coração Partiu, até Fantástica Maria, o resultado do oitavo páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da gava, anunciamos a belíssima vitória para o Tordilho, Beuá.